O vento balançou, deu barulho em alto mar O medo me secou e quis me acordar Mas então eu clamei, ó filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo me prendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu artigo está, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soltar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu artigo está, Jesus de Nazaré Se o vento me secar, ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá O vento balançou, meu barulho em alto mar O vento me secou e quis me acordar Mas eu não, eu clamei, ó filho de Davi O vento me secar, o vento me secou Por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo me prendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu artigo está, Jesus de Nazaré Se o vento me secar, ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu artigo está, Jesus de Nazaré Se o vento me secar, ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu artigo está, Jesus de Nazaré Se o vento me secar, ou se o vento sobrar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Aplausos Aplausos Aplausos